Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o grisada acabou de ser a atualização aqui da versão 9.4 no Fortnite. Então agora vou ler as novidades para vocês. Battle Royale, Espingarda Tática, Épica e Lendara. A tática voltou em formato totalmente novo. Entre teste agora mesmo as variantes Épica e Lendara, né, que já tinha sido anunciada aí na aba de notícias do jogo. Armas e Itens, Nova Espingarda Tática, Épica e Lendara, dano máximo 83 e 87, 1,5 disparos por segundo, máximo de 8 cartuchos, multiplicador de acerto na cabeça, vezes 2,25, disponível em saques de chão, baús, entregas de suprimentos, transportadores de saques e máquinas de vendas. Reduzimos o zoom do rifle de precisão semiautomático ao mirar. Essa é uma mudança de qualidade de vida para ajudar a melhorar a utilidade e o uso dessa arma. Mudanças na espingarda de combate, vamos ver. Reduzimos o multiplicador de acerto na cabeça, de 1,7 para 1,5. Reduzimos a eficácia de um longo alcance da espingarda de combate. Reduzimos o alcance da curva de redução de queda de dano de 2,44 quadrados sem mudança, 4,88 quadrados para 4,39 quadrados, 9,77 quadrados para 6,84 quadrados e 19,53 quadrados para 11,72 quadrados. Após observar as mudanças recentes na redução de queda de dano, decidimos reduzir ainda mais o alcance da sua eficácia de longo alcance e alterar sua curva para corresponder melhor às outras espingardas sem remover a sua singularidade. Ou seja, a espingarda de combate foi nerfada novamente aqui na atualização de hoje, né? Nerfada bastante até. Direto para o cofre, vamos ver. Rifle de precisão de ferrolho com supressor. Variantes Épica e Lendária. Nenhuma espingarda foi colocada no cofre, mano. Isso é muito estranho. Eu achei que uma IC colocada no cofre não foi, e sim aquela sniper com supressor. E vamos ver, direto do cofre. Rifle de precisão de ferrolho. Variantes Rara Épica e Lendária. Então voltou aquela antiga sniper, né? Que não tem supressor, né? E foi para o cofre que tem supressor no caso. E também duas corrisões de erro aqui na Armas e Itens. Agora a espingarda de tambor tem a redução de queda de dano ambiental correta e corrigimos um erro no qual a plataforma de lançamento não podia ser destruída com uma picareta. Realmente, esse bug era bem chatinho, né? Finalmente, aí foi corrigido. Jogabilidade. Coletar um item que preenche uma pilha e cria um transbordamento. Não faz mais com que o item equipado seja solto. Em vez de fazer com que a arma equipada seja solta, o excedente será solto. Jogadores agora coletam automaticamente um consumível se eles já estiverem em seu inventário. E se não estiverem no limite da pilha. Se a coleta automática preencher uma pilha, o excedente será solto. Adicionamos uma nova Asa Delta e uma nova ferramenta de coleta proprietários do pacote de fundador do Salve o Mundo. Então, acho que dois itens grátis aí pra quem tem o Salve o Mundo no Battle Royale. E, é claro, muitas corrisões de erro aqui também na jogabilidade, tá? Modo competitivo. Novo torneio. Campeonato Xbox. 20 e 21 de julho. 1 milhão de dólares em prêmios em dinheiro. Então, antes realmente aquele campeonato de Xbox tinha sido vazado, vai acontecer já nesse mês. Modo jogo solo. Esse torneio será aberto a todos os jogadores no Xbox One. E não exigirá que os jogadores alcancem divisões mínimas no modo Arena. A quantia será distribuída em prêmios por todas as regiões de servidores. Divulgaremos as regras e os detalhes ainda nessa semana. Confira o torneio no cliente do jogo para a programação completa. Formato 20 de julho. Primeira rodada. Todos os jogadores elegíveis. 21 de julho. Segunda rodada. Os 1.500 melhores jogadores da primeira rodada. Novo torneio. Campeonato por grana e esquadrões. 21 de julho. 1 milhão de dólares em prêmios em dinheiro. Modo jogo esquadrões. Para participar do evento, é preciso ter alcançado a Liga dos Campeões no modo Arena antes do começo do evento. A quantia será distribuída em prêmios por todas as regiões de servidores. Divulgaremos as regras e os detalhes ainda nessa semana. Confira o torneio do cliente no jogo para a programação completa. Formato. No dia 21, primeira rodada. Todos os jogadores elegíveis. E segunda rodada. Os 100 melhores esquadrões da primeira rodada. Jogadores agora podem escolher uma bandeira para exibir no perfil de carreira. Muito legal. O jogador pode selecionar e mudar a bandeira ao acessar o perfil. Após mudar ou selecionar a bandeira, os jogadores não podem mudar a bandeira novamente por 30 dias. A bandeira do jogador fica visível para outros ao acessar o perfil do jogador e nas tabelas de liderança nos torneios. Para equipes com dois ou mais jogadores, a bandeira é exibida. Será aquela escolhida pela maioria da equipe. Se não houver maioria, a bandeira da Globo será exibida. Lançaremos um conjunto inicial de 37 bandeiras. Bandeiras adicionais serão anunciadas em futuras atualizações. Tá? Então aqui no modo competitivo, novidades bem bacanas. O primeiro é o torneio do Xbox, né? Que será muito em breve somente para jogadores do Xbox One. E também o torneio do modo esquadrão. E além disso, agora também tem bandeiras, né? Para o pessoal colocar. Aí para dar um detalhe visual, né? Bem mais bacana. Desempenho. Melhoramos o desempenho do servidor em relação às tirolesas. Melhoramos o desempenho do cliente em relação ao vira-vira. E otimizamos a geração das picaretas para reduzir a probabilidade de problemas de carregamento durante o pouso de queda livre e inicial. Áudio. Melhoramos a consistência do volume dos passos de inimigos. E modificamos a queda de volume para ser logarítmica. Fazendo o som diminuir de forma mais natural. Diminuímos o volume de alguns sons. Explosão do cura-cura. Explosão do lança-grenada de proximidade. Exumbindo o ambiente das plataformas de turbilhão. Adicionamos uma camada de áudio de impacto à parede em combates a corpo a corpo. Com um aviso adicional de que um inimigo está disparando contra uma estrutura do lado oposto de onde você está. Interface. Atualização no menu ESC e painel social. A ação de entrada de dados que abre o menu ESC ou painel social agora abre os dois no lobby e em partidas. Adicionamos uma terceira aba ao painel social. Ela contém todas as funcionalidades relacionadas ao bate-papo de voz. Atualizamos o visual do menu ESC e da barra superior. E por fim, aqui no Bairro Royale, mudanças para quem joga nos dispositivos móveis. Adicionamos uma nova configuração de editar com toque para habilitar e desabilitar. Editar com toques padrão habilitado. Habilitamos suporte para bate-papo de voz para microfone Bluetooth. Atualizamos o tamanho dos botões da roda de gestos. E também, é claro, muitas correções de erro aqui nos dispositivos móveis. E no modo criativo, no Sabe o Mundo, as principais novidades são essas aqui. No modo criativo, Ilha Flutuante do Kevin. Construiu uma fortaleza flutuante em uma nova ilha. O Kevin voltou. E Gerador de Bolas. Role a bola. Adicione bolas com propriedades físicas ao seu mundo para criar uma série de novos tipos de jogos e novas interações com os jogadores. E adicionamos mais canais aos transmissores e receptores. Aumentamos o total de canais disponíveis para os transmissores e receptores para que você possa automatizar ainda mais confusão nos seus mapas. E no modo Salve o Mundo, as principais novidades são essas aqui. Aniversário de dois anos do Fortnite. Comemório dois anos do Fortnite com missões e um herói com temática de aniversário. Lhama de aniversário. Abra uma lhama de aniversário cheia de heróis e armas dos eventos do Fortnite do último ano. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comenta aí o que você achou das principais mudanças do Fortnite Battle Royale que a Sniper com o silenciador foi colocada no cofre e voltou aquela antiga Sniper sem silenciador. E também o que você achou da Espingarda Combate ter sido nerfada na atualização de hoje. E é claro, se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para seus amigos, para todos eles ficarem sabendo dessas novidades e para deixar nos comentários as opiniões deles também. Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!